E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Hal com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Ei, dois, um, foi! Juninho, VDS! Paulo, tá ligado a Five Seven Cami com um pattern raro de xereca? Comprei uma Factory New StatTrek por dois dólares, não tô nem acreditando. Vamos lá! Vale mil dólares? Nem fudendo. Nem fudendo que a Five Seven Cami com um pattern de xereca vale mil dólares. Essa skin foi vendida por mais de mil dólares. Supostamente parece uma genitália, velho. Tá lá! Pagou dois dólares, já vende, velho! Já vende, já vende! Vamos lá, clã! CSGO.net, cupom SONHO, 35% de bônus, 100 dólares, vai virar 135 e bora! Mano, esse pack foi Black Friday que tu pegou, hein? Dois dólares, skin de mil por dois? Seu pagamento foi feito com sucesso. 135 dólares. E bora ver o que vai dar. Ele comprou na Shopee. Tá vendendo Five Seven rara na Shopee, velho? Vem, M9, vem! Mano, eu vou no modo rápido. Dá pra ver se o modo rápido tá pagando. Será que o modo rápido tá pagando? Às vezes tá. Vamos ver. Pode é que a grana vai rapidona no modo rápido, né? E não tem nem emoção. Vamos no modo lento, né? De duas em duas tá pagando. Mas de duas em duas nós vamos ter que ir no modo rápido. Não, de duas em duas tem que ser no modo rápido. Senão nós ficamos até amanhã aqui. De duas em duas não paga nem fudendo, irmão. De duas em duas não paga. Não paga. Ou paga. Não paga. Ou paga. Ah, vou 10 vezes. A sua caixa está abaixo da média, Saulão. Pô, mas eu copiei, colei a caixa Luxury Gloves Minim, velho. Foi um Ctrl-C, Ctrl-V. Copia, mas não faz igual, tá ligado? É que ela é difícil, mano. Aí, olha só. 3,12. Na verdade, 6 que estão tudo azarado, velho. 95, 95, 93. Ah. Ó, tem mais uma. Aqui é a M9, a certeza. Pum. Agora é Chorovs. Que eu vou meter logo 100 dólar aqui na conta dele. Vamos ver o que vai dar. Depósito feito com sucesso. De uma em uma. De uma em uma. Começamos com uma M4 Hyper Beast. 20. Já já vinha uma de 30, que daí a gente vai ter garantido os 50 dólares aí, humilde. Meu carai mesmo, viu? Rápido agora. 30. 30, mano. Garantimos 50. Agora nós vamos para a loucura. Foda-se. Caixa saldo. Mano, vocês confiam na caixa saldo olde ou não? Nossa, veio duas XM. 97,6. 95,6. Aí é foda. Ah, abriu no modo rápido. Não era para ser no modo... 89,97. Caralho, mano. Eu não estou dando sorte nessa caixa minha hoje mesmo não, velho. Eu vou desistir dela. Tá bom. A gente ganhou luvinha para o inscrito nela hoje. Ganhamos. Só que... Porra. Uh! Oh my God! Cacha saldo. Cacha saldo. Cacha saldo. Olha lá, demorou, mas pagou, né? Famoso demorou, mas pagou. Ele já tem uma faca roxa. Ah, ele já tem uma luva verde. Mas a faca que ele tem é bem legal. Dá para a gente tentar pegar uma... Uma luva que combine ali. Pô, acho que essa luva Marble Fade combina legal. E a Casey Hartnett também. Luva Marble Fade? Demorou. It's not disponible. A Black Tie está bem legal. A Black Tie está bem legal. 23 dólares, guys. Vamos na caixa grátis primeiro e depois tudo saldo mini. No final das contas, deu bom, né, guys? A gente pegou 50 e poucos doll mais 170. Mano, no final das contas, deu lucro. Fala da caixa saldo mini. Fala da caixa saldo mini, irmão. Fala dela imediatamente, vai. Fala dela imediatamente, vai. Caralho, aos 50 do segundo tempo, ganhamos simplesmente uma luva e uma faca. Então já apaga a outra. Imagina. Meu Deus. 87,92. Guys, no final das contas, deu muito bom. No final das contas, ainda tem essa faca para chegar aqui. Esse já chegou. Chegou também? Eita, Lupon. Obrigado pelos beats, irmão. Será que hoje vem? Ah, tu está forte. Tu está forte. Obrigado, meu lindo. Deixa eu fazer o cálculo de quanto que ganhamos aqui para ele. Depositamos 100 dólares, perdemos. Aí eu depositei mais 100 dólares. Com esses 100 dólares, o segundo depósito virou 181 reais, mais 122, mais 15, mais 962, mais 607. 1.887 reais. 388 dólares e a gente depositou 200. Praticamente 190 dólares de lucro e para o inscrito foi 100% lucro. Está lá, velho. Abrimos mais ou menos mil reais, né? Encaixa Saulo na conta do inscrito. E deu nisso. Vamos ver lá. Vamos ver lá dentro dela. Ruego. Faquinha que ele já tinha. Nossa, linda, hein? Float muito bom. 0.18. Nossa, perfeita essa sua Bowie. Aí a gente veio e pegou essa AK Piloto Neon. Maravilhosa. Float 0.23. Top. Pegamos a M4 Hyper Beast. Float 0.27. Top também. Linda. Pegamos essa 5-7 Multidão Enfurecida, que também é bem bonita. Pegamos a faquinha Freehand. Float 0.26. Maravilhosa. E pegamos a Luvinha Black Tie, que tem muito seu charme. Essa daqui veio veterana de guerra, com um float bem alto. Mas mesmo assim, muito linda. Mesmo assim, muito linda. Velho. Isso é caixa Saulo, meu lindo. CSGO.net cupom sonho. Esse profite demorou. Tardeou. Mas não falhou? Não falhou? CSGO.net cupom sonho. CSGO.net cupom sonho. CSGO.net cupom sonho. CSGO.net cupom sonho.